Olá amantes do violão, tudo bem? O meu nome é Henrique e se você, assim como eu, acha um saco fazer pestanas, com os passos a seguir você vai driblar essas dificuldades. Eu vou te dar 15 dicas de acordes que você pode substituir as pestanas que me ajudaram e muito e que podem ajudar você também a obter resultados mais rápidos. Pois é comum encontrar nas músicas que a gente tanto gosta a pestana e só de olhar para elas a gente já desanima. Mas há macetes que fazem com que você substitua estes acordes com pestanas com acordes mais simples e que vão soar perfeitamente bem. No campo harmônico de Dó maior, o primeiro acorde que a gente encontra com a pestana é o acorde de Fá maior e este acorde aqui. E há duas maneiras de você substituir este acorde. Você pode usar estes três dedos e apenas tomar o cuidado de tocar da quarta corda para baixo, dessa maneira. Só este acorde já resolve várias músicas que você pode substituir pelo acorde de Fá maior com a pestana. Então, em vez de você usar este acorde de Fá maior, você pode substituir ele por este acorde de Fá maior com a sétima maior. Para o seu ouvido, se caso você acha que está um pouco diferente da música que você está tocando com o acorde de Fá, com a pestana de Fá maior, você também pode usar um segundo acorde. Para este segundo acorde, nós primeiro vamos usar o nosso dedo indicador e nós vamos pressionar as duas primeiras cordas. Ao fazer esta pressão, você irá ouvir o som. Quando você perceber que sai o som das duas cordas, você irá posicionar o seu dedo 2 e o dedo 3 nas seguintes cordas. Então, vai ficar com esta sonoridade. Então, este é um outro acorde que você pode usar para evitar a pestana. Da mesma maneira, você vai apenas tomar o cuidado de tocar da quarta corda para baixo. Ele tem esta sonoridade. Então, tanto este acorde pressionando o meu dedo 1 nas duas cordas, já sai o acorde de Fá. Sem pressionar a corda 1, só pressionando um dedo por corda, você terá este som. Então, você pode escolher qualquer um destes dois acordes que você já irá substituir o acorde de Fá maior. E olha que interessante. Neste segundo desenho, na qual eu pressiono o meu dedo indicador nas duas cordas, que eu tenho esta sonoridade, se eu subir uma casa, eu tenho um acorde de Fá sustenido maior. Então, para qualquer outra música que você encontrar que tenha o acorde de Fá sustenido maior, você poderá trocar este acorde por este desenho aqui. É um acorde que facilitará bastante de você tocar as suas músicas. O próximo acorde em Fá, que terá pestana, é o acorde de Fá sustenido menor. Este acorde aqui. Quando você faz este acorde de Fá sustenido menor, você está usando todas as cordas. Há uma maneira de substituir também este acorde de Fá sustenido menor. E eu vou te passar um macete aqui, que vai ajudar para você fazer outros acordes com a pestana, mas evitando a pestana. Sabe o acorde de Fá maior? Você provavelmente, quando faz o acorde de Fá maior que este aqui, você usa os dedos 1, 2 e 3. A dica que eu vou te passar, para você que está começando, é você se acostumar a fazer este mesmo acorde de Lá maior, só que com os dedos 2, 3 e 4. Você vai pressionar ele dessa maneira. Daqui para frente, você vai se acostumar a fazer o acorde de Lá maior com os dedos 2, 3 e 4. E por que com os dedos 2, 3 e 4? Porque dessa maneira, o dedo 1 fica livre. Então, se eu quero fazer o acorde de Fá sustenido menor, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar este meu dedo 1, pressionar ele na sexta corda e na mesma casa. Olha a sonoridade. Este é o acorde de Fá sustenido menor. Você então troca o acorde de Fá sustenido menor com a pestana por este acorde de Fá sustenido menor. E este macete de você fazer com os dedos 2, 3 e 4, ele é muito interessante porque, por exemplo, aqui nós estamos na segunda casa fazendo o acorde de Fá sustenido menor. Se houver alguma coisa com acorde de Fá menor, a única coisa que você vai ter que fazer é descer uma casa. Você tem um acorde aqui de Fá menor. Em vez de fazer o acorde com a pestana, você irá fazer este desenho aqui. E este desenho de acorde serve para Fá menor, Fá sustenido menor, Sol menor e Sol sustenido menor. Então, olha quanta vantagem. Em vez de nós fazermos o acorde de Sol menor com a pestana, você irá usar este mesmo desenho para fazer o acorde de Sol menor. Da mesma maneira, o acorde de Sol sustenido menor. Em vez de você fazer ele com a pestana, você estará fazendo ele pressionando dedo por dedo. E fica muito mais fácil você fazer estes acordes com este desenho. O próximo acorde, que vai ser do campo harmônico de Dó maior com a pestana, é o acorde de Si maior. É este acorde aqui. Você pode trocar este acorde colocando apenas estes três dedos e tocando as três primeiras cordas. Ele funciona muito bem para o acorde de Si maior, que é um acorde com pestana. Você apenas vai tomar o cuidado de tocar as três primeiras cordas. Com este desenho aqui, se você descer uma casa, você tem um acorde de Si bemol. Então, qualquer acorde que tenha ou Si bemol ou Si maior, você pode substituir por estes três dedos. Ele cai super bem. A mesma maneira, você só toma o cuidado de tocar da terceira corda para baixo. Mas ele tem uma sonoridade perfeita para você fazer tanto o acorde de Si maior como de Si bemol maior. O próximo acorde falando de Si é o acorde de Si menor. Este acorde também tem a pestana. E você pode trocar tranquilamente este acorde por estes três dedos aqui. Ele vai ter essa sonoridade. É um acorde também de Si menor. Ele tem essa sonoridade e é um acorde perfeito para você trocar pelo acorde com a pestana. Um acorde de Si menor. O próximo acorde que nós temos a pestana falando em Si é o acorde de Si menor com sétima. É este acorde aqui. Para este acorde, eu vou te dar uma ótima dica também. Você vai usar estes três dedos para você fazer o acorde de Si menor com sétima. Ele tem a mesma sonoridade que o acorde com a pestana. É um acorde que a única coisa que vai diferenciar é essa corda solta. Mas, você perceberá que ao tocar uma música em Si menor com sétima, você colocando este acorde, ele terá a mesma função. O macete que tem este acorde de Si menor com sétima, é você fazer, em vez de você estar montando ele como eu montei agora com os dedos um, dois e três. Dessa maneira, você vai montar ele com os dedos dois, três e quatro. Você vai fazer o acorde deste jeito. Por quê? Porque se eu subir este desenho uma casa e eu posicionar o meu dedo um na corda três, eu tenho um acorde de Do menor com sétima. Se eu subir mais uma casa, eu tenho um acorde de Do sustenido menor com sétima. Subindo mais uma casa, Ré menor com sétima. E por último, subindo outra casa na sexta corda, na sexta casa, desculpa, você tem um acorde de Ré sustenido menor. Então, toda música que você for tocar que tenha um acorde de Ré sustenido menor, você vai usar este desenho aqui. Com Do sustenido menor, você vai usar este desenho. Do menor, este desenho. Si menor, este desenho aqui. Então, é um acorde muito interessante você fazer com os dedos dois, três e quatro. Ele vai facilitar muito em você encontrar os sustenidos a partir da quinta corda. Para você trocar, em vez de fazer a pistana, por exemplo aqui, de Ré sustenido menor, eu vou fazer desta maneira. Fica muito mais fácil. O acorde de Do sustenido menor, você irá fazer desta maneira. Fica muito mais fácil. O próximo acorde que você irá fazer é o acorde de Ré maior. Mas o acorde de Ré maior não tem pestana. Mas ele servirá para você fazer o acorde de Mi bemol. Em vez de você fazer o acorde de Mi bemol aqui, quando você faz o acorde de Ré, você apenas sobe uma casa. Você terá o acorde de Mi bemol. Da mesma maneira, apenas você toma cuidado de tocar da terceira corda para baixo. Você toca assim. E se você tiver algum acorde de Ré bemol, em vez de você fazer ele aqui, você irá fazer ele aqui. Então, a partir do Ré maior, eu posso fazer o acorde de Mi bemol na terceira casa, ou eu posso fazer o acorde de Ré bemol a partir da primeira casa. Então, você não tem mais desculpas para entrar neste universo de várias músicas que você gosta de tocar. Você pode substituir todos estes acordes por acordes sem pestana. Uma outra dica que eu vou te dar para depois você incluir a pestana será este exercício. Nós, quando falamos do acorde de Fá, nós pegamos este dedo indicador e pressionamos ele em duas cordas. Na corda 2 e na corda 1. Você vai fazer bastante este exercício para você ir se acostumando com a pressão do dedo indicador. Depois, você vai subir mais uma casa e você vai ouvir a sonoridade das três cordas pressionadas, das três primeiras cordas pressionadas. Quando você fizer esse exercício, para um pouco, abre a mão, porque é um exercício físico, é um exercício de pressão. Para você fortalecer essa pressão do dedo indicador, você vai colocar o seu dedo 2 pressionando o dedo 1. Ele vai fortalecer essa sua pressão nas cordas. Você sobe depois para quatro cordas, pressiona, para cinco cordas, pressiona com o dedo 2. Por último, você pressiona com o dedo 2. Por que é interessante você pressionar esse dedo 2 em cima? Porque, às vezes, você faz acordes que você vai usar, por exemplo, ou só o dedo 3, ou só o dedo 4, ou o dedo 3 e 4. Então, por exemplo, se eu fizer um acorde de Fá menor com pestana, eu posso pressionar o meu dedo indicador, posso fortalecer ele com o meu dedo 2 e com o meu dedo 3, eu faço o acorde de Fá menor. Então, este é um outro macete para você ir estudando e você ir aperfeiçoando essa pressão do dedo indicador. Para fortalecer ainda mais essa postura, você, ao fazer essa pressão, você vai fazer com o dedo mais aberto, dessa maneira aqui. Você não vai fazer desse jeito a pressão nas cordas, porque senão você vai criar um vácuo. Então, você tem que fazer este movimento para cima. Você tem que... Está vendo cada um destes ferros aqui? A gente chama ele de traste. Outra coisa que você vai fazer é tentar pressionar o dedo, além de estar aberto, um pouquinho perto dos trastes. E você pode fazer uma jogadinha de lado assim, para você facilitar a sonoridade. Você vai pressionar o seu dedo 2 para ir tirando todo o som de todas as cordas. Vai sempre parar um pouco, vai fazer o exercício de abrir e fechar a mão, que isso vai com a prática, ficando fácil de você fazer acordes com pestanas. É um exercício que você pode ter a certeza que naturalmente, pelo seu gosto da música, ter essa facilidade com o tempo. Mas aproveita para você fazer estes acordes sem a pestana. Eu mesmo, hoje em dia, eu troco muito acordes com pestana, por estes acordes sem pestanas. Eles têm uma sonoridade linda também. Você vai se acostumando com ela e ela não influencia de maneira negativa nas suas músicas. Você vai perceber que elas têm a mesma sonoridade. Principalmente quando você toca só o violão e não tem nenhum outro violão acompanhando. Ou algum outro instrumento de harmonia, como o teclado, por exemplo. Todos os seus acordes vão soar perfeitamente bem. Às vezes, em vez de eu fazer um acorde maior de sol, eu faço um acorde de sol com sétimo. Ou eu faço um outro acorde que é parecido. Ele soa perfeitamente bem para diversas músicas. A partir disso, você vai lidar com linguagens. Há muitas linguagens rítmicas. Por exemplo, nas minhas aulas eu dou aulas de pop rock. Pop rock você pode fazer um... Um andamento pop mais swingado. Você pode fazer dedilhado. De... De... Baião. De... De reggae. De samba. Enfim, há uma série de fórmulas rítmicas para, após você já ter o domínio dos acordes, você desenvolver cada uma dessas linguagens. Então se inscreve no meu canal, porque eu sempre vou dar dicas de ritmos, esses macetes de acordes. Vamos crescer junto nas diversas linguagens que existem na música. Para isso, você apenas precisa se inscrever. Sempre que aparecer uma aula nova, haverá as notificações. Se você gostou deste conteúdo, dá um like. Se você acha que este conteúdo pode ajudar a outras pessoas, compartilha isso também. Então eu te desejo ótimos estudos e vai ser até uma próxima.